Tô pouco me fodendo pra que não foge, na vida já se acha foda, nunca fez a foda, não conhece flood, não conhece hot, não rimo na roda, quer passar o rodo, vai tomar o rodo, não entendo nada, desfila de roda, tromada logo no desfile, dar uma prateada, tá louco de bala, não entende o que fala, vai tomar bala, vai parar na bala, então para de falar, sem que se cale, não passa o sufoco, já traga a mão, cale e se cale, vai! Cê tá ligado, eu chego que nem uma avalanche, LC já existiu, esse confronto hoje é a revanche, cê tá ligado, moleque amando no aliado, Agora eu vou chegando aqui no meu estado, cê tá ligado, quem mais tu notou, cê vai vir com referência, eu venho com referência de rua, cê tá ligado, se tipo que nem um mestre, é gordão, então me chame de gordão DBS, cê tá ligado, chego no meu estado, agora eu vou chegando, mandando aqui no meu simbicado, amando, sem votivaria, agora eu vou mandando na sua mente, faço uma democracia, Aí moleque, cê liga, agora eu vou falar, esse ataque só foi o começo pra te matar É desse jeito, que mais rara, ó, aí Hoje vai ter a revanche, cê baba ovo, legal tá, que sou a revanche, cê vai perder de novo, seu link, cê tá ligado, que nem isso, quando cê pega não faz a rima de capricho, ele é muito ruim aliado, nunca vencei, sempre vem com a desculpa de derrotado, Nunca mando um verso bom, a minha mente é sã, é tipo DBS, eu incorporo o Big Pan, cê tá ligado, é desse jeito, é Big, mano, agora você não duvide, mas você é moleque, fica a camisa do Big, não te torna pesado no rap, cê tá ligado, eu marro a rima escancara, pega a camisa do Big e foi embora, com a vitória e ainda tô um burro na sua cara Tá agressivando Vamos lá, família Barulho para as rimas do GRM Barulho para as rimas do L.I.C. 1 a 0 L.I.C. E aí E aí E aí E eu ganho mesmo, faz referência, seu comédia, não sabe fazer igual, vai estudar, e para com essa inveja, porque você é muito burro, porque eu vou fazendo um freestyle, agora eu te dou um honro, cê vem com a camisa do Big no talento, aprende com o rap, com os 10 mandamentos, cê tá ligado, que são os 4 elementos, cê é burro e não passa, nenhum conhecimento, cê tá ligado, no proceder, seu dicionário sempre vai tá aqui, cê vai perder por ele, Nunca vai mandar no fogo, nunca vai converter, você vem pra apanhar com o meu verbal, vou te bater Demorou, demorou, aí, pode ir pra, pode ir pra, demorou Cê vai sair com a camisa do Big, meu aliado, cê vai sair com a camisa sim, mas vai sair empolgado, cê tá ligado, é pelo meu regime, cê vai sair empolgado, vai sair empolgado, que nem Mussolini, cê não conhece a referência, cê tá ligado, truta, agora eu vou chegando, mostrando a essência, é Big Pan, te corta igual Smol, é Big Pan essa pica, agora eu te passo o serão, até travei, mas não importa, cê tá ligado, truta, que hoje você bate com a cara na porta, cê tá ligado, truta? Cê tá ligado, que você não se imprimece, é referência, mas de você ninguém se refere, cê tá ligado, maluca, eu mando até de manhã, com esse cabelo lourinho, tá parecendo a loira do Tcham Vamos lá para a votação Barulho para as rimas do L.C. Barulho para as rimas do G.R.M. L.C. G.R.M. Eu acho que deu por quantidade, é que é bom para o L.C., família, é que é bom para o L.C., é que é bom para o G.R.M., deu L.C., família, deu mais gente aí, ó.